É, pô, de boa é normal, não é nada de outro mundo. Você troca ideia, a galera fala. Isso tá parecendo que você tá mostrando a internet pra sua avó. Tipo, ele tá me mostrando, olha, aí aqui você manda mensagem, tá, vovózinha? Aqui você faz tal coisa que você chuta. E eu tô tipo, ah, entendi. Entendeu assim, não entendeu? Entendi, muito mais fácil. Viu? Aí, ó. Vai, muito mais fácil. Vai, o chat. Casada, casada, velha, casada. Eita. Caralho. Foi o chat, calma, não sou eu, eu tô vendo o chat. Véia, eu tenho 26. Me fudendo, amiga. Nunca que você tem 26. Sério? Sério, por quê? Você achou que eu tivesse 21? 20? Você tem um... A cara mais de 9 em... Benx, 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 Benx. Hahahaha! Ha ha ha! Hahahaha! Obrigado.